e bem-vindos a mais um vídeo vídeo rápido aqui só para falar quanto tempo eu acho que vai demorar para eu lançar o próximo jogo né uma coisa que eu não sei se vocês estão interessados mas às vezes quando você está desenvolvendo seu próprio jogo você também se para pensando nisso né quanto tempo será que demora para se criar um jogo e eu vou falar que eu vou ser contra a maioria das pessoas e eu vou dizer que o meu próximo jogo para sair vai demorar e vai demorar muito ok sinto muito aí por vocês não tarem vendo nada no vídeo vocês podem escutar isso como um podcast mas vai ser rapidinho vou tentar fazer rápido o próximo jogo vai demorar e vai demorar porque porque que eu não vou tentar fazer um jogo rápido ou lançar o jogo mais rápido possível vou demorar anos anos sim e eu sei que quando você pesquisa sobre qual é a melhor prática a se fazer sempre falam não evita ficar nesse develop and hell né nesse inferno de desenvolvimento que você fica anos no mesmo projeto mas é aí que tá eu não não é um inferno para mim e eu estava refletindo e eu pensei eu quero curtir cada momento disso eu quero aprender cada coisa para mim é a jornada é o que vale a pena então talvez seja uma lição para vocês não sei não sei se é a melhor escolha que estou fazendo mas eu decidi esse ano que eu vou me aprofundar mais nas coisas que eu não sou tá bom eu eu gosto muito de programação eu me considero bom em programação pelo menos o que eu penso em criar eu consigo criar com certa facilidade mas por exemplo com pixel art eu já não sou mais tão bom com desenho eu não sou tão tão bom música nossa horrível então eu decidi que eu vou aproveitar e vou aprender a fazer tudo tudo sim outra coisa que as pessoas falam para você não fazer não faça tudo não faça isso com você mesmo mas eu quero tá aí uma coisa que eu eu gosto de aprender as coisas né então eu quero aprender cada passo de de processo criativo eu gosto de ser criativo eu sou uma pessoa criativa então eu quero aprender a desenhar fazer pixel art o 3d eu sei mas o blender mudou muito desde a última vez que eu mexi nele então eu quero de novo estudar Blender estudar Blender um pouco mais então é só isso que eu queria falar nesse vídeo é ao próximos passos eu tenho aqui uma lista de coisas que eu quero me aprofundar então e aí outra outra coisa né às vezes vocês estão pensando aí nossa não faça isso com você mesmo rapper se você nunca vai produzir um jogo assim mas eu meu objetivo aqui não é ser o mais incrível pixel artista mais incrível 3d artista modelador eu não não é esse meu objetivo o músico mais incrível o que eu quero e é esse o fundamental e eu quero chegar em um ponto onde por exemplo com pixel art eu quero fazer uma pixel art eu consigo fazer ela com tranquilidade não que vai ficar bom não que vai ser melhor de todas mas eu não fico perdido é igual começou com programação eu não sou melhor programador mas eu se eu quero fazer alguma coisa eu não sei para onde começar eu sei como fazer eu sei os caminhos se eu não sei alguma coisa eu sei onde procurar é isso que eu quero fazer eu quero fazer uma uma pixel art ou música ou 3d ou animação ou qualquer outra coisa com tranquilidade então era só isso que eu queria falar é os meu próximo passo aqui eu fiz um mais ou menos um roteirinho do que eu quero fazer então o meu próximo passo é eu quero aprender desenho e quanto eu digo desenho quero falar desenho a mão mesmo e isso não tem nada a ver com um jogo não que eu planeje fazer um jogo que seja desenhado a mão mas eu acho que aprender desenho a mão vai me ensinar muita da base que eu vou conseguir levar para pixel art para 3d para outros estilos de arte para outros desenhos é por exemplo eu vou tentar saber um pouco mais sobre ângulos sobre pontos de perspectiva sobre luz sombra sobre cores enfim é esse é o meu objetivo desenho pixel art 3d blender mudou muito tem muita coisa interessante para ver no blender música animação efeitos sonoros marketing fotografia e vídeo também porque fotografia e esse vídeo para saber os melhores ângulos né os ângulos mais bonitos eu saber algumas coisas como eu disse eu no meu objetivo aqui não é ser o mais incrível mas é eu tenho uma base isso significa que eu vou trabalhar sozinho para sempre você sempre um desenvolvedor solo de maneira alguma mas significa que eu eu quero aprender essas coisas bom só criando esse vídeo para ter esse comprometimento com vocês muito obrigado e um vídeo curto agora depois de um vídeo de meia hora que saiu é olha só dois vídeos no mesmo dia quem diria abraços fui